Ezequiel 33, a partir do verso 7 A ti, pois, ó Filho do Homem, te constituir por Atalaia, sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho. Morrerá esse perverso na sua iniquidade. Mas o seu sangue, eu demandarei de ti, ou cobrarei de ti. Mas se falares ao perverso, para avisar do seu caminho, para que dele se converta. E ele não se converter no seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade. Mas tu livrarás a tua alma. Deus, é a tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha levantar Atalaias aqui nessa noite. Que o Senhor possa nos levantar como Atalaias, Senhor. Como alguém que venha ouvir a tua voz, Pai. E semear justiça nessa cidade, Senhor. Eu quero pedir a proteção do Senhor, o amor do Senhor, a graça do Senhor sobre nós. Que haja, Senhor Deus, a manifestação da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Pode-se assentar, querido. Palavra do Senhor que veio ao profeta Ezequiel, no seu capítulo de número 33. E ele é muito rápido ao dizer que ele deu uma responsabilidade para aquele profeta em ser um Atalaia. Isso quem era um Atalaia? Atalaia era alguém que ficava em uma posição superior. Talvez em cima de uma torre, na entrada da cidade. E de longe ele avistava amigos e também ele avistava inimigos. Que se chegarem, que se achegavam para dentro daquela cidade. E o Senhor ali chama de uma responsabilidade, Ezequiel. Dizendo, olha, eu te coloquei como um Atalaia. Eu te coloquei como alguém que vai estar acima dos outros. Vendo o que está acontecendo e o que está por acontecer. E essa palavra falou forte ao meu coração nessa tarde. Deitado ali na rede, no fundo de casa, ouvindo o louvor. E Deus falou ao meu coração. Se eu estou levantando Atalaias nos últimos dias. Deus está levantando algumas pessoas. Para quê, pastor? Para avisar outras pessoas. Daquilo que vai acontecer no futuro. Nós hoje não podemos, de maneira alguma, reclamar. Porque se você entra no YouTube, você vai ver as melhores pregações. Os maiores pastores, pregadores da atualidade. Numa igreja do interior como essa, nós estamos transmitindo ao vivo. Uma transmissão agora, via Facebook, para o mundo inteiro. O mundo hoje não pode mais reclamar. Se você para sábado de manhã, tem pregação na rede, TV, até meio-dia, uma hora. Então, ninguém mais pode dizer que não tem escutado falar de Jesus. Mas o Senhor, ele quer te levantar como alguém. Com uma responsabilidade maior. Ele disse, eu te coloquei como uma talaia. E se eu mandar você falar para alguém. Que ele vai morrer e você não falar. E ele morrer. Sem se converter, o sangue dele vem sobre você. Isso é muito grave. Isso é muito sério. Essa palavra nos faz tremer e bater joelho para o joelho. Porque ela é terrível. Você imagina, o Senhor te incomoda a falar para alguém. Falar para ele se converter. Falar para ele que ele tem que se arrumar a sua vida. Que ele tem que consertar o que está errado. E você não fala. E passa um dia depois, essa pessoa é atropelada, é esfaqueada. Ganha um tiro e morre. Você vai dizer, puxa vida, eu não falei com ele. Pois a partir de hoje, você está sabendo. Que o sangue dessa pessoa, o Senhor vai cobrar de você. Eu posso ouvir um amém? Ou todo mundo tremeu? Aleluia. A minha oração nessa noite, é que o Senhor te dê coragem e intrepidez na palavra, força e ousadia. Para quando o Senhor mandar, e for o Senhor que estiver mandando. Abra a sua boca e fale. Amém. Preste bem atenção, quando for o Senhor e você tiver convicção que é o Senhor falando. Não guarde a língua dentro da boca. Abra a sua boca e fale. Por que o pastor? Porque se ele acreditar bem. Se ele não acreditar, não é mais problema seu. Mas fale o que Deus mandar você falar. Jesus orientando os discípulos e dizendo, ei, quando tu entrares em uma cidade, prega a palavra. Ele diz, mas eles falem a verdade. Se te rejeitarem naquela cidade, quando tu saires de lá, mata os pés. Tire o pó daquela cidade, nem o pó é para você carregar. E seja anátoma. Aquela cidade seja amaldiçoada. Porque ela não quis ouvir a minha voz. Eu vi aqui nessa noite como uma voz profética, cheia de Deus no meu coração, para lhe dizer uma coisa. Você é um instrumento de Deus aqui nessa terra. Quando você fala, olha para mim, quando você fala, não é você falando, é Deus falando através de você. Pastor, eu estou sentindo uns negócios estranhos aqui. Estou com vontade de falar com alguém. Eu estou com vontade de passar um WhatsApp para alguém. Eu estou sentindo, isso não é nada estranho. Isso é o Espírito Santo dizendo, eu te levantei com patalaia. E eu quero você na brecha. Eu quero te usar. Não é para vir à igreja, é para ser a igreja. Para dizer às pessoas que precisam de Cristo. Que Jesus vai vir buscar a igreja. Isso é sério. Atalaia. No tráfico existe lá os guardas, os fogueteiros. Que ficam na parte estratégia da favela, para ver quem aproxima. Se eles estiverem lá, e o adversário, ou a polícia, ou a facção do morro B, entrar, e eles não avisarem. Se alguém escapar, eles morrem. E eles usam a Bíblia, né? Talvez você nem sabia. Porque a tua função, e a minha função aqui, não é somente arrumar bonitinho, vir para a igreja domingo, meter uma gravata, como você está toda arrumada. Pentear seu cabelo, passar o perfume, colocar uma oferta no bolso, autismo, e vir para a igreja. Gente, a nossa função aqui, é realmente ser uma atalaia. É alguém que venha a ser usado por Deus, para falar o que Deus quer para as pessoas. Então, por que é que eu não estou falando? Por que é que nós não estamos falando para as pessoas esse Jesus? Por que, gente? Gente, quando eu falo isso aqui, não é o pastor santarrão, é o pastor buscando explicação. Não é que eu sou melhor, é que eu quero entender por que nós falamos tão pouco daquilo que é tão bom. Eu não sei por que nós falamos tão pouco daquilo que é maravilhoso. Olha que coisa linda. Se existe outro lugar mais gostoso que esse, nós não sabemos, olha que coisa mais gostosa. Aqui ninguém está jogando droga para cima, aqui ninguém foi no banheiro chorar cocaína, aqui ninguém jogou cerveja para cima, olha que ambiente lindo, respeitador. Termina aqui, você pega a dona pavor, coloca aqui, os pavãozinhos vão embora junto. Quem tem dinheiro vai comer uma pizza, quem não tem, faz um mexidão, dorme satisfeito. Gente, isso é bom demais. Mas tem gente lá fora que ainda não entende, não conhece isso aqui. Tem gente lá fora que acha que o bom é se acabar de tanto beber, se drogar, prostituir. Pastor, e como é que vai fazer para eles virem para cá? Usando os atalaias que estão aqui nessa noite. Usando você que está aqui nessa noite. Pastor, mas eu não tenho força, mas você tem coragem. E você tem ousadia da parte de Deus. Pastor, mas eu não tenho estratégia. Deus vai falar através da tua boca. Deus vai abrir a sua boca, o teu coração para falar. Eu gosto de dizer sempre aqui para os meninos que trabalham com gente do SAMU. Gente, aquele SAMU é só um disfarce. O hospital para os enfermeiros, para quem trabalha no hospital, é só um disfarce. Aquele lugar foi estrategicamente colocado por Deus. Para você levar paz para quem está aflito. Para você chegar. Para quem está ali no mundo e dizer. Rapaz, aceita Jesus. Jesus tem uma vida linda para te dar. Os profissionais que estão. Deus colocou você nos lugares para ser uma boca de Deus. Deus te colocou ali para ganhar dinheiro. Que dinheiro vem, dinheiro vai. Você pode trabalhar em qualquer lugar. Deus te colocou ali. Para curar uma alma ferida. Para levar alguém para o céu. Deus te colocou nesse lugar. No seu trabalho, no emprego que você está hoje. É estrategicamente. Para abençoar pessoas. Passou porque agora é um lugar assim. É nesse lugar que Deus te colocou. É lá que Deus te colocou. Aprenda isso. Você é uma talaia. Você vai embora. Vou dizer, eu sou uma talaia. E o que o Senhor mandou falar, eu vou falar. Eu não vou machucar ninguém. Eu não vou me envergonhar ninguém. Escute isso para você não confundir as coisas. Falar não significa envergonhar. Falar, quando Deus manda. É chamar com todo respeito. Oh, Leidiano, faz favor aqui. Só é você e essa pessoa. Se possível, mais alguma pessoa. Se for sexo ou força. E dizer, Deus mandou te falar isso. Mas não é para envergonhar. Porque tem muita gente usando o dor. Que Deus deu para envergonhar os outros. Não é para envergonhar. Tudo que Deus te deu é para edificar. Quem está comigo aqui. Não é para envergonhar. É para edificar. Chama no canto. Chama em particular. Aprenda uma coisa. Corrija. Sempre. No particular. E elogie sempre. Em público. Eu sei que o Espírito Santo está levando coisas na tua mente de pessoas aí. Que você deixou passar pelo teu caminho e não falou nada. Assim como eu também já fiz. Pessoas que já passaram por minha vida e eu não tive a coragem. Eu fui frouxo. De não ter falado que Jesus Cristo salva, liberta, cura, renova e leva para morar no céu. E a minha oração é perdoa, Senhor. Por eu ter sido um crente tão relaxado. Por eu ter sido um cristão tão fraco. Que ao invés de atrair as pessoas, eu espantei muitas vezes. Por conta de religião. Por conta de viver uma santidade mentirosa e falsa, hipócrita. Eu vou vir aqui nessa noite e dizer para você, meu irmão. Não perca a oportunidade. Porque pode ser a última que o Senhor está nos dando. Não perca a oportunidade de falar dentro da sua casa com amor. Que Jesus Cristo é único. De falar que Ele pode curar. De falar que Ele pode libertar. Não perca a oportunidade. Sabe por quê? Porque se você está dentro daquela casa. Foi Deus que te colocou ali como uma talaia. Segura que eu quero liberar. O talaia não fica no mesmo nível dos outros. Você não entendeu. Vou repetir. Você é a talaia. Você não fica na mesma altura dos outros. Se o Senhor te chamou como talaia. Você está a um nível elevado dos outros. Para quê, pastor? Para ouvir a voz de Deus. De uma maneira que ninguém vai te atrapalhar. Eu vim aqui dizer nessa noite. Você não é comum. Você não é mais um. Você é o príncipe que o Senhor colocou na terra. A menina dos olhos de Deus. Você é mais do que vencedor. Em Cristo Jesus. E eu libero de novo. Você é mais do que vencedor. Já acabará a lavagem escuridinha. Jesus. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Nós deixamos ela para você. Jesus. No verso 7, você diz assim. Ouvirás a palavra que sai da minha boca. O atalaia. O atalaia. Se olha para cá. O atalaia não pode ser alguém que esteja envolvido com aquilo que está lá fora. O atalaia tem que estar conectado aos céus. O que o atalaia está dizendo? O que o atalaia? Ouvir aquilo que sai da minha boca. Pois todo aquele que se constitui amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Para ouvir Deus, eu tenho que estar perto de Deus. Atalaia. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais instrução dele você vai ter. Quanto mais longe você estiver, menos de Deus nós vamos ter. Então todo o atalaia tem que querer estar perto de Deus. Andar próximo a Deus para que ele possa ouvir a tua voz. Samuel quando é consagrado vai para a casa do sacerdote ali. Na madrugada Deus diz Samuel. Ele ouve a voz de Deus. De novo o Senhor diz Samuel. Ele diz que voz é essa? Essa é a voz de Deus. Pela terceira vez ele escuta e ele pergunta o pastor dele. Que voz é essa? É Deus que está falando contigo. Por que que Deus falou com Samuel? Porque ele estava no lugar certo, na hora certa. Porque ele estava no ambiente onde Deus estava. Me desculpe falar isso, mas é impossível você ouvir Deus, em ambientes onde Deus não está. É impossível você ouvir Deus, com todo respeito. No meio da exposição de Nanu que aconteceu ontem, ou no show da Amita. É impossível você ouvir Deus. Porque Deus é puro, Deus é santo. Escute bem isso. O santo e o profano não andam junto. Talvez no meio de uma grande festa, Deus fale alguma coisa com você. O Espírito Santo te provoca. Mas não para você instruir outros. Para você. Para te arrancar de lá. Mas não para você ser uma talaia na vida de alguém. E o que eu recebo, eu já disse aqui. Eu aprendi isso. Ouvindo um grande pregador. E ele disse. Que nós não somos uma represa. Nós somos um rio. O Senhor não nos deu para ficar retido. O Senhor nos deu para dividir. O Senhor nos deu para entregar. O Senhor não me entregou essa mensagem para mim apenas. Ela veio e falou muito forte comigo. Mas essa mensagem veio para a igreja também. Essa mensagem veio para você. Talvez você está preocupado somente com. Em ganhar dinheiro. Está preocupado apenas em ir para o trabalho. E tem alguém do lado do seu trabalho em depressão. E você nunca disse para ele que Jesus é o alma. Talvez tem alguém no seu trabalho que está depressivo. Morrendo. Você nunca deu um abraço. E ele disse. O que foi? Nada. Deus mandou te dar esse abraço. E dizer que você não está sozinho. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é você abraçar alguém depressivo. Que está ali. Morrendo e dizer para ele. Jesus te ama. Conta comigo. Eu estou orando por sua vida. Você imaginou o que é isso? Mas é muito difícil. Porque nós estamos apenas olhando para o nosso próprio amigo. Olhando no máximo para dentro da nossa casinha. A palavra é essa. Saia da casinha hoje. Atalaia. Fica em lugares estratégicos. Deus vai te colocar em lugares estratégicos. Porque tem muita gente precisando ouvir a voz que sai da tua boca. Vindo da parte de Deus. Eu vou repetir. Deus vai te colocar em lugares estratégicos. Ei, ei, ei. Atalaia. Não fica embaixo. Atalaia. Fica. É só alegrar o teu coração para te dizer. Quando você entenderes que tu serás um grande atalaia. Você não vai ficar embaixo. Vai ficar em lugares altos. Para ouvir a instrução que Deus tem para você. E anunciar para quem estiver abaixo. Para quem Deus colocar no seu campo de visão. Eu vou te dizer em nome de Jesus. Deus está te levantando hoje. Como atalaia dele. Deus está levantando a igreja em Herbe. Nessa noite. Como atalaia dele nessa cidade. Deus está levantando essa geração que tem aqui hoje. Debaixo desse frio. Como atalaia. Como alguém que vai anunciar as boas obras de Cristo. Como alguém que vai ser referência. Dentro dessa cidade. Eu venho dizer uma coisa em nome de Jesus. Eu disse. Ei, ei, ei. E eu. Eu te coloquei com a atalaia. Eu te coloquei com a atalaia. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela para você. Jesus. Você vai ouvir. E vai entregar. Eu não estou falando de profetada. Escute bem isso. Eu não estou falando de profetada. Eu estou falando de boca de Deus. Não estou falando. Eis que te digo. Deus fala. Claro que fala. Mas eu estou falando de ter sensibilidade para ouvir Deus. E falar aquilo que Deus quer. E falar aquilo que Deus quer. Que alguém escute. O Senhor está precisando desses homens nesses últimos dias. Porque a minha Bíblia diz que a Seara, ela é grande. E os ceifeiros são poucos. Eu preguei sexta-feira ou quinta-feira. Lucas foi comigo em montanha. Na festa. E ao terminarmos, Lucas entrou no carro. Eu falei assim. Pastor, eu não esperava que aquele tanto de gente fosse joelhar no altar e chorar daquele tanto. A hora que eu fui guardar o violão. Eu disse, nem eu. Porque foi uma mensagem sempre mais dura. E sabe o que o Espírito Santo está dizendo ao meu coração, querido? Tem falado ao meu coração. Na cidade vizinha aqui, a semana retrasada. Um casal de diáconos ou presbíteros. Para a tristeza nossa. Arrancou um revólver. Atirou na esposa. E depois se suicidou. Sabe o que o Espírito Santo tem falado ao meu coração? Não adianta. Não é mais tempo da igreja. Pregar um evangelho. Mentiroso. Porque frustra. Não adianta eu subir nesse altar e começar a dizer. Que todo mundo aqui vai ter um carro zero. Uma casa zero. Que vai ter isso. Que vai ter aquilo. Eu não posso. É irresponsabilidade minha. Agora é tempo do pastor subir nesse altar. E dizer. Arrependei-vos, pois. E convertei-vos, pois. Para ser cancelados os vossos pecados. É tempo de subir nesse altar e dizer com muito amor. Jesus te ama e quer te usar. O Senhor está buscando um coração puro e sincero. É tempo de subir nesse altar e ouvir louvores. Não louvores que simplesmente estão dando certo. Que são modinha. Mas é tempo de subir aqui e pedir Deus. O que o Senhor quer ouvir hoje? O que o Senhor quer ouvir hoje? E Deus dizer. Eu quero ouvir esse. Eu quero ouvir esse louvor. Eu quero isso. Eu quero aquilo. Está no tempo da gente começar a ouvir de novo a voz de Deus. Está no tempo da gente começar de novo a dizer. Pai, o que é que o Senhor não entrar na internet? Baixar no Google. Pregação. Baixar. Copiar. Trazer para o altar. Entregar para a igreja. Parecendo que é micro-onda. Está na hora da igreja buscar o Senhor. Para ouvir o Senhor. Eu tenho que falar com Ele. Para ouvir o Senhor. Eu tenho que buscar a revelação dEle. Eu quero ter esse compromisso com essa igreja. Eu quero que essa igreja entenda. Você é importante para Deus. Carlos Chagas ainda é o lugar que o Senhor te colocou aqui. Eu sei que vai chegar o tempo e não vai demorar. Em que o Senhor vai me levar de fora para essa cidade. Mas a Iébio vai continuar. Deus vai levantar homens de Deus aqui para tomar conta. Para cuidar dessa igreja. Eu sei que vai acontecer isso. Mas eu quero dizer em nome de Jesus de Nazaré, meu irmão. Que está aqui nessa noite. Se alinhe ao propósito de Deus. Se alinhe ao vontade de Deus. Acredita nisso. Deus está querendo te usar. E você está de costas viradas. Ouça a voz do Senhor. E diga. Fala. Que o teu servo ouve. Quantos aqui estão disponíveis para ouvir a voz de Deus? Quantos aqui estão disponíveis para ouvir e transmitir a voz de Deus? Quem é que Deus pode usar? É só quem está de gravata? É só quem está de sapato? Não. Deus quer usar alguém que esteja com desejo no coração. Alguém que está com o coração. Se diz o menino. Passou. Tem dia que o Senhor vai todo engravatado de terno, de blazer. Tem dia que o Senhor vai de calçadinhos e tênis. Por que isso? Eu disse para desmistificar. Para a igreja entender que não é a minha gravata, nem o terno. Que Deus fala comigo. Deus fala comigo o dia que eu estiver de terno, de gravata. Mas Deus também me usa o dia que eu estiver de tênis, com a camisa solta, de garlanda aqui adorando a Deus. Com a orelha furada. O menino com o componé. Não é isso. Deus quer saber o nosso coração. Aquilo que tem de essência dentro de nós. Não é a religiosidade. Sabe o que é? É o temor do Senhor. É o temor do Senhor. Sabe temer o Senhor para ouvir a voz de Deus. Então eu estou aqui nessa noite dizendo, meu irmão. Ouça a voz do Senhor. E transmita o que o Senhor tem para nos passar. Ouça a voz de Deus e seja humilde. Você que vai ouvir. Escute isso. Hoje aconteceu uma situação que me errou. Fiquei irado. Por 20 minutos eu fiquei irado eu. Aí estava ali conversando. Uma irmã me disse. Pastor, você não acha que assim, aquilo que o Senhor fez ali está errado? Eu fiz aquele joinha de dizer, não quero conversa. Aí quando eu entrei no banheiro, o Espírito Santo veio ao meu coração. Eu fui e corrigi o que eu tinha feito. Deixa eu falar para você. Eu não sou super homem. Mas eu sou sensível à voz de Deus. Eu não quero ser aqui um pastor que é o bambambam, que não tem defeito. Não é isso, eu sou humano. Mas eu não luto quando Deus fala comigo. E eu não esperava que Deus fosse usar meu irmão. Na sua simplicidade. Na humildade. Para me confrontar. E fazer eu tomar a decisão certa. Eu quero te dizer que Deus vai usar pessoas que você não imagina. Para te posicionar e te colocar na posição que Deus quer. Não se assuste. Quando Deus usa um menino dessa igreja. Para te orientar. Uma menina. Uma dessas meninas que ficam dançando. E fizeram falta hoje que não dançaram. Para falar. Algo da parte de Deus que vai mudar a sua vida. Eu quero aqui dizer. E esteja atentos. Ao que Deus quer falar através de você. Deus quer mudar pessoas. Mas Deus quer mudar você. Quando você muda. Quem está do seu lado também é mudado. Quando você recebe. Quem está do seu lado também recebe. Eu encerro aqui nessa noite. Para orar por você. Atalaias do Senhor. Mulheres que vão se levantar e vão dizer. Eu estou falando com amor meu filho. Mas muda esse jeito Senhor. Eu estou falando com amor. Mas o Senhor está me dizendo no meu coração. É preciso. Ir por esse caminho aqui. É preciso ir por esse caminho aqui. Eu queria que você ficasse de pé comigo. Eu disse. Eu disse que os atalaias ficam em lugares estratégicos. Você foi colocado por Deus em lugares estratégicos. Você foi colocado por Deus em lugares estratégicos e improváveis. Lugares aonde você nunca imaginou estar. Deus se colocou. Para que pastor? Para ser um atalaias. Pastor eu entrei no meio de uma família esquisita. Você não entrou. Você foi colocado por Deus lá. Você foi colocado por Deus ali naquele lugar. Para que o reino dele se manifeste lá. Você não é um acaso. Você não veio do Big Bang. Você veio dos céus e colocado pelas mãos de Deus em cada lugar. Veja os teus olhos. A minha oração nessa noite é simples. Que o Espírito Santo te dê forças e coragem para falar aquilo que ele colocar no teu coração. E aí A minha oração A minha oração A minha ouação Amém.